Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na tarde desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, na BR-222, entre as cidades de Vitória do Mearim e Arari, na região da Baixada Maranhense. Segundo informações e testemunhas, um local que repassaram a equipe da polícia que chegou para atender a ocorrência, o motorista do Corolla teria tentado desviar de um cachorro que atravessava a pista e terminou colidindo com um gol de cor preta, que foi parar em uma área lagada. O veículo Gol ficou totalmente destruído e o condutor morreu ainda no local do acidente. Já o motorista do outro veículo ficou gravemente ferido. Ele foi atendido em um hospital da região e depois transferido para São Luís em estado grave.